Ela tem flores, curvas e sabores Coisas que seduzir E eu levo flores, som de cantores Que ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me pede Do jeito todo, fica um pouco Sou incapaz de ver Não vou mentir Falando era inevitável, eu não me envolver Ela inacreditável, você tinha que ver Se liga essas brudinhas, tudo em perigo Tadinha meio moneletezinha na pegada france Tem a simplicidade que é difícil se ter E a sagacidade que é difícil se ter É de falar machinho, gosta de calo, carinho Quando tudo é um amor, uma vida de sinte A gente se encontra, a gente tem tudo a ver É coisa do destino, eu já não sei dizer Havia conhecido, através de conhecido Ela é prima de um amigo, eu também morrer E ela tem cores, curvas e sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores E ela não sei se é na hora Preciso ir embora Mas ela me pede De um jeito todo, fica um pouco Sou incapaz E ela tem cores, curvas e sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores E ela não sei se é na hora Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me pede De um jeito todo, fica um pouco Sou incapaz Fiquei envolvidão Fiquei envolvidão Fiquei envolvidão Fiquei envolvidão Fiquei envolvidão